Meus irmãos, esse mês é o mês que nós temos refletido muito sobre a família e como igreja a gente tem oferecido às nossas famílias um devocional diário com leitura bíblica, com reflexão, com motivos de oração e o tema geral desse mês para as nossas famílias foi um tema muito relacionado a tudo que estamos vivendo famílias vitoriosas diante das tempestades da vida e usamos um devocional da Junta de Missões Nacionais que toma por base o capítulo 27 de Atos dos Apóstolos que relata a tempestade que Paulo sofreu em alto mar quando ia preso de navio para Roma para o seu julgamento então os devocionais desse mês foram sempre um paralelo entre a tempestade que Paulo sofreu ali no capítulo 27 de Atos relatado no capítulo 27 e o que as famílias atravessam nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento o nosso tema de hoje é sua família é alvo do cuidado de Deus e o texto bíblico é Atos 27, versos 42 e 43 então se você puder, eu queria pedir que você abrisse aí ou acessasse a sua bíblia nesse capítulo de Atos, capítulo 27, versos 42 e 43 e assim diz a palavra de Deus então o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles fugisse escapando a nada mas o centurião querendo salvar Paulo estorvou-lhe este intento e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra creio que você que tem acompanhado os nossos devocionais deve lembrar que quando o navio saiu Paulo disse que eles não deveriam partir que eles deveriam esperar porque o tempo não era favorável o centurião e os comandantes da tripulação decidiram seguir viagem então aconteceu exatamente o que Paulo tinha dito que aconteceria houve um tremendo temporal e o navio foi jogado em mar por 14 dias 14 dias de tempestade 14 dias de muita fúria das ondas a ponto de que eles tiveram que abrir mão de tudo para salvar as vidas primeiro eles jogaram ao mar os seus pertences pessoais depois eles jogaram ao mar os equipamentos do navio o navio ficou à deriva diz o texto bíblico e por último tiveram que jogar o trigo que na verdade era a carga do navio o navio era um navio de transporte de grãos e levava os prisioneiros de certa maneira de carona mas o principal foco do navio era o trigo por isso o trigo foi jogado por último mas eles tiveram que abrir mão de tudo jogar fora tudo para salvar as próprias vidas e nesse cenário de chuva de vento de tempestade chegou um momento em que eles presumiram que os presos poderiam fugir então os soldados decidiram matar todos os presos porque eles sabiam que no contexto em que eles viviam se os presos fugissem eles pagariam com a própria vida mas o centurião vendo tudo que Deus tinha feito durante aquela tempestade através de Paulo e na vida de Paulo e na vida deles por causa de Paulo colocou no coração salvar a vida de Paulo então diz o texto que nós lemos que a ordem foi dada de que os prisioneiros fossem soltos das suas correntes e aqueles que sabiam nadar fossem os primeiros a se lançar ao mar os demais ficaram no navio esperando o que aconteceria os que chegaram à praia ficaram vendo o navio sendo jogado pelas ondas de um lado para o outro até que o navio se quebrou todo e aqueles que estavam dentro do navio que não sabiam nadar escaparam agarrando-se a pedaços de madeira do navio o fato é que todos chegaram salvos à praia todos foram salvos não sobrou nada do navio não sobrou nada da carga mas todas as vidas foram preservadas e este é o sentido da reflexão de hoje que eu queria que você pensasse Deus tem a sua família sob cuidado Deus deseja a salvação da sua família a palavra de Deus diz que a família é uma instituição divina foi o Senhor que edificou a família foi o Senhor que criou a família e criou antes da igreja e criou antes de qualquer outra organização social a família é a base de toda a existência humana porque dela é que advém tudo que nós somos tudo que temos eu queria então que você lembrasse disso Deus tem alvo para a sua família Deus tem cuidado sobre a sua família pense bem em tudo que aconteceu aqui nessa tempestade no navio em que Paulo estava no início o centurião não ouviu Paulo apesar dos avisos ele não deu ouvidos na verdade a tempestade os apanhou também por isso porque aqueles que deveriam decidir a rota do navio não deram ouvidos aos avisos que Deus mandou para eles através de Paulo mas agora no final mas agora no final é da caminhada ou da do trecho que eles estavam percorrendo no final de tudo aquele mesmo centurião que não deu ouvidos a Paulo ele é o primeiro agora a querer salvar a vida de Paulo ele é o primeiro agora a desejar que Paulo seja salvo e por conta da salvação de Paulo todos os outros presos foram salvos observe como Deus muda o cenário ali havia cheiro de morte mas Deus muda o coração daquele que podia decidir para que exalasse cheiro de vida é no limite da nossa fé que Deus age mais uma vez diante daquela situação terrível Deus age para a salvação de todos enquanto as trevas tramam a morte porque esta é sempre a a decisão das trevas esta é sempre este é sempre o foco de Satanás a Bíblia diz que ele vem para matar roubar e destruir mas também a palavra de Deus nos diz que Deus veio para desfazer para destruir as obras de Satanás enquanto Satanás quer matar e destruir Deus veio para nos dar vida e vida com abundância então Deus muda o coração daquele centurião para que Paulo fosse salvo e consequentemente todos os outros o que eu quero dizer com isso é que eu não sei a situação que você passa em sua família eu não sei a situação que você enfrenta e às vezes você depende de decisões de terceiros às vezes você acha que nada vai dar certo mas lembra bem que Deus pode mudar todo o cenário Deus pode mudar os corações Deus pode mudar os pensamentos mesmo quando haja decisão de morte Deus pode trazer vida é verdade que eles perderam tudo o que era possível dentro daquele navio mas as suas vidas foram preservadas e pense bem o navio ficou com a 14 dias a deriva sendo jogado pelas ondas de um lado para o outro mas ele só vem se destroçar quando está próximo da terra Deus segurou aquela situação até quando não era mais possível observe que o senhor poderia ter deixado esse navio ter se destroçado em alto mar mas não tudo foi tudo concorreu para que houvesse a possibilidade de que aqueles que estavam ali pudessem chegar salvos a terra há sempre uma possibilidade de salvação quando Deus está na situação há sempre uma possibilidade de salvação quando Deus está na sua família há sempre uma possibilidade de salvação quando Deus está na sua vida há sempre uma possibilidade que o quadro mude quando Deus está dirigindo a sua vida a sua família quando Deus está as trevas ali tinham um plano e queriam executá-lo porém Deus mais uma vez interveio na história as coisas mudaram muito desde o início daquela viagem o mesmo centurião que no começo desconsiderou a palavra de Paulo agora era quem se arriscava para salvar Paulo este centurião consegue enxergar ali na vida de Paulo muito mais do que todos estavam enxergando ele enxerga um Paulo ali que depende de Deus um Paulo que traz o recado de Deus para todos eles e por causa da vida de um de Paulo todos foram salvos mais de 200 vidas salvas agora imagine aqueles que estavam na praia que sabiam nadar e chegaram primeiro olhando para o mar e vendo o navio sendo jogado de um lado para outro alguns vendo seus parentes lá dentro alguns vendo os amigos seus lá dentro que não sabiam nadar e imaginando o que poderia acontecer na verdade no coração daqueles que estavam a salvo na praia havia o temor de que ninguém escaparia dali mas Paulo já tinha dito que Deus tinha dito para ele que ninguém se perderia naquele navio tudo se perderia mas as vidas seriam poupadas todos conseguiram chegar à praia todos conseguiram chegar salvos é preciso que você entenda que às vezes os temporais vão nos alcançar vão alcançar nossa família e muitas vezes vamos ter que abrir mão de muita coisa aquela população aquela tripulação teve que abrir mão dos pertences pessoais teve que abrir mão da carga do navio e teve que abrir mão do próprio navio eu fico pensando o que Deus tem nos dito nesses dias em que estamos em tanto isolamento e que nós nos apegávamos a tantas coisas e Deus tem nos feito entender que nós precisamos abrir mão e muito daquilo que você considerava tão importante na sua vida há 60 90 dias passado agora você está vivendo sem essas coisas e a vida continua para você e para você hoje a sua vida para você hoje a vida da sua família para você hoje a vida especialmente se você tem idosos em sua casa a vida dessas pessoas é muito mais importante e por conta disso você já abriu mão de tanta coisa e isso não lhe fez falta o que mais nós precisamos largar o que mais nós precisamos atirar ao mar para ver vidas salvas o que mais você precisa largar dentro da sua casa abrir mão dentro da sua família o que mais você precisa deixar para que a sua família seja alcançada e salva pelo amor de Deus pela graça do Senhor Jesus Cristo não se apegue àquilo que não vale a pena não se apegue àquilo que vai levar o navio para o fundo não se apegue àquilo que vai levar sua família para o fundo não se apegue àquilo que vai destruir a sua família a sua família é mais importante do que qualquer coisa que você venha a ter qualquer coisa que você consiga a sua família é mais importante do que todos os títulos que você venha a a sua família é mais importante do que todo o dinheiro que você venha a adquirir a sua família é mais importante do que todo o patrimônio que você venha a conseguir a sua família é mais importante porque as vidas são mais importantes para Deus perderam tudo, mas eles salvaram o principal, salvaram a própria vida, o que a palavra de Deus nos ensina é que a minha vida, a sua vida, a vida do seu filho, da sua esposa, a vida da minha família, da sua família, são mais importantes do que qualquer coisa, porque a palavra de Deus diz que uma vida vale muito mais do que o mundo inteiro, então olhe para aqueles que estão perto de você, olhe para aqueles que estão diante de você, olhe para aqueles que convivem com você, eles são mais importantes do que tudo que você possa imaginar, então peça a Deus sabedoria, peça a Deus direção, examine a sua vida, examine o seu lar, olhe para dentro da sua casa e veja aquilo que está dentro da sua casa, que está destruindo a sua família, quebrando relacionamentos, jogando um de encontro ao outro, abra mão, abra mão, porque as pessoas que vivem com você, as pessoas que estão dentro da sua casa, as pessoas do seu relacionamento, elas são muito mais importantes do que qualquer outra coisa. Confie no Senhor, confie no Senhor, convide-o a fazer parte da sua vida, convide-o a fazer parte da sua família, entregue a sua vida a ele, entregue a sua família a ele, e quando a sua vida estiver nas mãos do Senhor, não importa se alguém vai fazer acordo de morte, não importa se alguém vai desejar destruição, não importa, Deus está no controle. Aqueles soldados planejavam matar a todos, mas ali tinha um servo de Deus e por causa dele, Deus salvou a todos. Por causa de alguém que teme ao Senhor, por causa de alguém que ama ao Senhor, o Senhor vai salvar muita gente. Esse mundo, na verdade, ainda não foi destruído pelo Senhor, porque ainda tem servos que o amam nesse mundo. Eles agem como sal, para que esse mundo não apodreça. Eles agem como salva-vidas nesse mundo. Você lembra de Sodoma e Gomorra? Quando Deus decidiu destruir aquelas cidades? E Deus, então, falou isso a Abraão. E Abraão começou a falar com Deus e dizer, Senhor, o Senhor não pode destruir uma cidade por causa da impiedade dela se tiver, se tiver justos lá dentro. Então, Abraão diz, Senhor, se tiver cinquenta justos lá, e o Senhor diz, olha, por cinquenta, eu não vou destruir a cidade. E Abraão diz, olha, Senhor, mas se faltarem aí cinco desses, desses, desses cinquenta. E Abraão começou a orar e diminuir, diminuir o número de justos que ele espera que tenha na cidade, para que Deus poupe aquelas cidades, e ele chega ao número de dez. E Deus diz, olha, se tiver dez, eu não vou destruir cidades. Infelizmente, não tinha nem dez. Então, os únicos que estavam lá, Deus tirou dali, lói a sua família, e destruiu aquelas cidades. Mas pensa bem, que esse mundo ainda não foi destruído, que esse mundo ainda não foi queimado, como a Bíblia diz que ainda vai acontecer, porque salvos do Senhor estão aqui, salvos do Senhor estão poupando esse mundo, mas isso também pode acontecer na sua família. Não espere que todos na sua família sigam o Senhor. Comece com você. Quando a sua vida estiver nas mãos do Senhor, quando você temer ao Senhor, quando você se entregar ao Senhor, você será o sal a preservar a sua família. Você será a luz a conduzir a sua família no meio das trevas. Deus poupará a sua família por sua causa, mas faça também com que todos na sua casa sejam salvos por Cristo Jesus. Porque, biblicamente, a salvação não pode ser passada de pai para filho, ou de esposa para esposo, ou vice-versa. A salvação é individual. Ela é uma decisão pessoal de cada um com Cristo Jesus. Mas começa com você. Põe a sua vida nas mãos do Senhor. O Senhor ama a sua família. O Senhor quer a salvação da sua família. O Senhor quer abençoar a sua família. O Senhor quer cuidar da sua família. O Senhor quer preservar a sua família. Então, ponha a sua família nas mãos do Senhor. Vamos orar? Deus, obrigado por esse momento, por esse culto de oração. Deus, as petições que foram feitas aqui, as intercessões, os pedidos, todos colocados no teu altar, as vidas, aqueles que pediram oração aqui, o esposo da Marcia que pede oração por ela e tantos outros, ó Deus, que o Senhor atenda essas orações, que o Senhor responda aos teus servos. Mas, ó Deus, que o Senhor preserve as nossas famílias, que o Senhor nos dê salvação dos nossos, que o Senhor cuide dos nossos, que o Senhor vele sobre os nossos, para que, ó Deus, nenhum se perca. Como naquela viagem de Paulo, todos cheguem salvos. Mesmo que tenhamos que abrir mão, mesmo que tenhamos que deixar tantas coisas, o mais importante são as vidas que estão conosco. Cuida, ó Deus, dos nossos familiares, dos nossos parentes. Cuida dos nossos amigos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a você que ficou conosco aqui nesse tempo. Muito obrigado. Compartilhe depois esse link com alguém, porque esse culto vai ficar aí no ar, no YouTube, no Facebook. E domingo, às dez horas, estaremos mais uma vez aqui para adorar a Deus e às dezenove horas. Muito obrigado, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e tenha uma noite na presença do Senhor. Boa noite. Deus abençoe você, 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 Deus abenç